Bom dia, meus amores! Como é que estão vocês? Está todo mundo bem? Comigo está tudo bem, graças ao nosso bom Daniels. E agora, trazendo mais um vídeo para o canal. E hoje, meus amores, eu vou trazer para vocês uma salada de machixe, viu gente? Machixe cru. Fica uma delícia, bem fácil de fazer e uma ótima opção para o almoço. Gente, é maravilhosa! Então, aqui em casa, colhi o machixe já, lá no meu quintal. E aí, eu vou estar mostrando para vocês como é que estão os machichos verdinhos, gente. Ótimo para fazer salada. Olha para vocês verem, meus amores. Os machichos, gente, ó. Tudo bem verdinho, ó. Peguei lá no meu quintal, ó. Agora, eu vou estar raspando aqui, ó, esses cabelinhos aqui, ó. A gente pega a faca, eu vou estar mostrando para vocês. Primeiro, a gente pode estar cortando o talo, ó. Cortei o talo. Tirei essa partezinha aqui. Agora, a gente vai, ó. Tudo bem fácil, meus amores, ó. Olha para vocês verem. Olha, gente, ó. Já raspei, ó. Vou pegar mais outra aqui para vocês verem. Cortei o talo, cortei as pontinhas, a pontinha deles. E agora, a gente vai, ó. Não tem dificuldade nenhuma, viu, meus amores? Pronto, gente, ó. Já está tudo bem limpinho. Deixa eu rapar mais outra aqui para vocês gostarem da ideia e poder rapar aqui. É bem fácil, ó. E o melhor é você escolher também esses verdinhos, viu, gente? Para salada, viu? Para salada é bonzinha, ó. Agora, eu vou estar aqui rapando tudo, já. E aí, já mostro para vocês. Prontinho, meus amores. Vai para vocês verem. Já rapei nossa machixe, ó, gente. Tudo bem verdinho. Agora, aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eu corto, ó. Vou cortar assim, gente, ó. Deixa eu cortar assim bem fininho, ó. Bora cortar, ó. Bem fininho. Porque aqui vai ficar igual saladinha de pepino, viu, gente? Como se fosse a gente tivesse comendo pepino. Fica bem bonita a salada. Eu terminei de raspar, viu, gente? Eu já lavei. Para tirar aquele bagaço que vai ficando na hora que a gente está rapando ele. E aí, vamos cortar aqui tudo bem fininho. E aí, depois que eu terminar de cortar aqui, eu já mostro para vocês. E aí, a gente vai fazer nossa salada com os outros ingredientes. Que eu vou estar colocando. E aí, para vocês verem, não tem dificuldade nenhuma, né, meus amores? Olha como é que vai ficando. Até daqui a pouco. Então, meus amores. Olha para vocês verem. Já cortei o nosso machixe. Olha, gente, como é que ficou. Lindo, ó. E agora aqui, meus amores. Nessa vasilha aqui, ó. Eu cortei aqui, ó. Tomate. Cortei pimentão e cebola roxa, viu, gente? Vou estar colocando tudo aqui dentro. Para nós fazer nossa salada. Vocês podem colocar o tempero que vocês quiserem. Pode colocar a cebola branca, viu? Se vocês preferirem. E eu quis colocar a roxinha aqui. Agora a gente já está mexendo tudo aqui, bem mexidinho. E agora aqui, meus amores, ó. Vou colocar uma colherzinha de sal, viu, gente? A gosto. Fica bem gostoso, viu, meus amores? Vocês vão amar, viu, gente? Vocês fazem essa salada. Essa salada aqui também, ó. Serve até agora para o Natal, ó. Salada bem colorida. Aí vocês já colocam os ingredientes que vocês quiserem colocar. Aqui eu tenho, ó. Pimenta do reino. Machucadinha da hora, ó. Colocar aqui também. Aqui, gente, ó. Eu tenho o alegre. Vou colocar um pouquinho também. Para ficar bem temperadinho. Aqui eu tenho o suco de um limão. Olha para vocês verem. Está colocando tudo aqui. Vou pegar uma colherzinha ali maior, viu, meus amores? Pronto, gente. Vou pegar uma colher maior para a gente estar mexendo aqui. Olha para vocês verem que coisa mais linda que vai ficando, ó. E bem simplesinho, viu, gente? Aqui vocês podem estar colocando outros... Pode estar colocando aqui também ervilha, milho verde. Pode colocar azeitona. Pode colocar o que vocês quiserem aqui. E agora aqui a gente vai... A gente vai colocar um pouquinho de azeite. Olha para vocês verem. O azeite vai dar aquele gostinho bem gostoso aqui na nossa salada. Meu azeite, gente, está quase acabando. Mas vocês podem colocar a quantidade que vocês quiserem colocar. E aqui eu tenho cebolinha, ó. Direto da minha horta. Já tirei lá para vocês verem. Vou estar cortando aqui junto também. Pronto, gente. Eu peguei a faca, ó. E aí a gente vai estar, ó. Cortando assim mesmo. Tudo bem fresquinho. Tudo da hora, viu, gente? Vou cortar tudo aqui e já mostro para vocês. Pronto, meus amores. Só é para vocês verem. Já cortei já a cebolinha. Agora eu vou estar colocando nessa vasilha aqui, ó. Colocando aqui. Para ficar bem bonita. Lembrando vocês, gente, ó. Se vocês gostarem mais de limão, vocês podem estar colocando mais. Se vocês gostarem mais de azeite, podem estar colocando. E só olha para isso aqui, gente. Olha para vocês aqui. Que coisa mais linda que ficou nessa salada. E o gosto também, gente. O cheirinho está maravilhoso. Espero, viu, meus amores? Que vocês tenham gostado da minha saladinha de hoje, viu? Se vocês gostou, não esquece de deixar aquele joinha. Inscrever no canal e compartilhar essa delícia com o pessoal. Eu tenho certeza que o pessoal vai querer fazer, viu, gente? Porque é muito gostoso. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. Beijo para vocês, gente. Beijo para vocês, gente.